o salve rapaziada quem tá fazendo é o patrick nesse vídeo de hoje estarei mostrando pra vocês aí como baixar e instalar o adobe premiere pro cc 7.0.0 espero que gostem se inscrevam no canal dê o teu like e vamos pro vídeo certo? primeiramente aí vocês vão fazer o download desse arquivo aqui certo? que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês aí adobe premiere pro cc ele tá em torrent beleza? pode fazer o download aí ó abre a pasta abre a pasta adobe premiere adobe premiere e executa o setup executar vou pular essa parte que tem enrolado beleza? pra utilizar o vídeo beleza rapaziada quase terminando aí foi vocês vão apertar em avaliar vou entrar vou ter que fazer um login e uma senha rapaziada só tem que ter login sim pra vocês poder instalar o do premiere mas não se que entre não beleza após fazer o login senso vou logar né na conta dá um entrar aí aguardando aí vão aceitar vão em instalar aí ficou preta que vocês vão dar um sim aí igual aparecer aquela notificação vocês dão um sim beleza beleza? aí vai começar a instalação vou pular essa parte também pra agilizar o processo aí vocês vão em fechar? pode fechar já tá abatinho mas já fecha vou botar uma bosta beleza vocês vão lá na pasta do adobe já que se baixou lá certo? vou abrir ali vou abrir o crack mas antes vocês vão clicar no botão direito do mouse lá no ícone do adobe apertar no botão direito propriedades abrir o local do arquivo agora vocês vão lá no crack abre o crack copia vamos colar ali agora na pasta na parte branca da pasta substituir o arquivo continuar beleza rapaziada agora vamos abrir pra testar pra ver se é isso mesmo ver se deu certo o crack é o crack é válido ainda eu vou deixar pra vocês é válido aí abriu aí vamos lá no projeto abriu pra vocês poderem ver até ok tá pronto rapaziada só aproveitar o adobe premiere e curte ele beleza? espero que tenham gostado do vídeo compartilha pra todos seus amigos aí certo? se gostaram deixa teu like, teu joinha, se inscreve no canal, compartilha pra todos os parceiros aí rapaziada muito obrigado por assistir mais esse vídeo fui! 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 fui!